Morena, morena, a noite tu vais passear O sol já foi pedir a lua pra trocar de horário pra te ver passar Todas as noites tu vais passear e todo mundo quer te conquistar Até a lua anda enciumada porque tem inveja do teu lindo olhar Morena, morena, a noite tu vais passear O sol já foi pedir a lua pra trocar de horário pra te ver passar O teu sorriso é uma revelação, o mundo inteiro tu terás na mão Vou me alistar no corpo de bombeiros pra apagar o fogo do teu coração O teu sorriso é uma revelação, o mundo inteiro tu terás na mão Morena, morena, a noite tu vais passear O sol já foi pedir a lua pra trocar de horário pra te ver passar O teu sorriso é uma revelação, o mundo inteiro tu terás na mão O teu sorriso é uma revelação, o mundo inteiro tu terás na mão